Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem também estiver assistindo essa aula gravada. Seja muito bem-vindo a mais um passo a passo de costura criativa preparado com muito carinho para vocês. Eu sou a Aline Almeida, você está no Multiplique Suas Ideias no Instagram e posteriormente essa aula também estará no YouTube. E é um prazer receber vocês aqui para a gente aprender muito juntas. Quem estiver chegando aqui no Ao Vivo já vai me dando um oi, que eu quero ver o nomezinho de vocês subindo. Compartilha a live, chama as amigas para estar aqui com a gente, tá bom? Quem estiver assistindo a aula gravada, esse é um conteúdo que a gente transmite ao vivo, que além de aprender uma peça linda, a gente também interage. Então, tem bate-papo, tem interação, vocês perguntam, eu respondo. Então, você pode sempre usar a timeline para chegar no seu ponto que você precisa de aprendizado, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês um organizador de limpinhas e sujinhas, dupla face, delicioso de fazer. Então, é uma peça super rápida de fazer e eu vou cortar os materiais aqui juntinho com vocês, tá? Não tenho peça piloto para mostrar, a gente vai fazer uma peça aqui juntinhas, tá bom? E vocês vão ver que é um passo a passo muito gostoso e que vocês podem, inclusive, fazer na medida que vocês quiserem. Boa tarde, senhor Caracol Arte, você faz o favor de vir aqui no ateliê, quarteliê, para acompanhar essa aula junto comigo, por favor? Não vai ser a distância que você vai ficar, não. Ele foi lá para a sala e falou, o sinal da internet aqui não está muito bom, não, eu vou lá para a sala. Mas você tem que ficar aqui comigo, Douglas José, vem aqui que a gente quer te ouvir. Pode vir para cá. Boa tarde, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, eu sempre começo a live com uma oração, para que a gente tenha um momento de aprendizado nas mãos e nos cuidados do Senhor, tá bom? Então, eu vou pedir já a licença para vocês, para que nós possamos orar e começar o nosso passo a passo cheio de amor. Aí, amor, fala boa tarde. Com sorriso, Douglas José. Aí, que fofinha. Sorriso, Douglas. Claudinha, beijos, meu amor. A Cleo falou que tinha nome. Amém, amém. Amém. Amo muito vocês, viu? Muito obrigada por dividir esse momento comigo. Vamos, então, fazer a nossa oração, para que a gente possa ter esse momento de aprendizado? A Persona Bela Atelier, seja muito bem-vinda, meu amor. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui, tá bom? E a gente sempre começa entregando esse momento a quem realmente pertence, para que nós tenhamos não só uma aula, mas uma semana inteira que virá logo em seguida à frente, abençoada pelo nosso Senhor, tá bom? Você viu o que a Laís escreveu? Você me transmite a paz do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. É tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos, então, aprender? Só que antes, vamos orar. Amém? Se você puder, feche seus olhos, para que a gente possa se desligar do que está em volta e possamos agora esvaziar o nosso coração e poder, de fato, levar as nossas orações ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse dia lindo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo o aprendizado, Pai, por poder estar aqui ensinando uma peça, aprendendo também com as dicas das minhas alunas, Pai. Que o nosso coração possa estar sempre aberto para novos ensinamentos, para aprender, Pai, do que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, Senhor. Jesus, eu peço que o Senhor possa preencher os nossos corações, que o Senhor possa brilhar através das nossas vidas, Pai, que o Senhor possa ser visto através de nós, Pai, para que nenhuma confusão, para que nenhum laço, Pai, possa tirar a paz e a tranquilidade de qualquer um, Pai, para que o Senhor seja à frente, para que o Senhor seja o brilho que transmite através de nós, Pai. Paizinho, abençoa as nossas máquinas, o nosso ambiente de trabalho, a nossa família, as nossas mãos, Pai, para produzir o melhor para Ti, Jesus. Venha neste lugar, toma conta, toma a frente e que esse aprendizado, Pai, possa ser uma bênção, mas que o que seja mais lembrado aqui não seja a peça, mas sim o que o Senhor permitiu aprender. Que o Senhor seja à frente de toda coisa, de toda situação, de todo passo a passo, de toda peça. Que o Senhor seja o primeiro a ser lembrado e depois o presente que o Senhor permitiu ter. Obrigada, Jesus. Eu oro e agradeço em Seu nome, Pai. Amém. Amém. Vamos aprender uma peça linda? Então, ó, quem for chegando, já compartilha, tá? Tem aqui embaixo, ó, um aviãozinho. Você pode compartilhar e chamar as amigas. Quem estiver assistindo essa aula gravada, gostou do conteúdo, é interessante? Deixa um coraçãozinho, deixa um joinha, tá bom? Se não segue esse perfil, se não for inscrito no canal, já se inscreve, já segue esse perfil pra você aprender. Todos os dias a gente tem muito aprendizado e a gente compartilha muito aqui com vocês. E é pra que vocês possam receber desse presente que a gente prepara diariamente. Então, sigam aqui esse perfil, sigam também, se inscreve lá no canal. Que a gente tá quase batendo 100k lá no YouTube. E eu quero muito, tô preparando já, quem tá acompanhando os stories, hoje até fiz uma caixinha de perguntas, já vou deixar aqui em primeira mão pra quem tá aqui na live, hein? Tô preparando uma aula especial, especialicíssima, pra quando bater esse 100k lá no YouTube. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Compartilha o canal, chama as amigas pra seguir o canal, porque quando bater 100k, vocês vão ter uma aula muito especial de presente. Tá bom? Muito especial mesmo. Lá no canal Aula de Curso, que eu vou dar gratuita lá no canal, em comemoração ao 100k do canal. Quero muito que vocês me ajudem nessa realização de sonho, tá bom? Bater o nosso 100k lá no canal do YouTube. Não é só número, é realmente um trabalho. É o benefício, é o presente de um trabalho dedicado a tanto tempo. E eu conto com a ajuda de vocês. Tá bom? Dani linda, meu amor! A Dani falou que se ela pudesse, ela se inscrevia 100 mil vezes. Eu também, Dani, no seu. Ai, gente. Ah, Dani, não. A Liz Andriola perguntou se eu tô de mau humor de novo. Não, esse é o jeito normal dele. Sempre de mau humor. Coisinha fofa. Boa tarde. A Lia Maia, boa tarde. Marcelinha Aragão, boa tarde. Boa tarde, meus amores. Denise Mirella. A peça de hoje tá super rapidinha. Boa tarde, Denise. Eu quero aquela chaleira. Ganhei de presente, gente? Não dou, não? Apareci. Não, por favor, leva. Nossa. Parece que tá passando a carrear. Tá dedicado. A chaleira começa a pitar. Eu falei que agora é a sirene de acordar a casa. Olha a sirene pra ir trabalhar. E a chaleira fica... Sabe? Aqui a gente é de Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão tinha a fábrica da Antártica, né, amor? Era a fábrica da Antártica que dava pra ouvir a sirene na cidade inteira? Antigamente, faz muitos anos, já não existe mais a fábrica. Mas fica no centro da cidade a fábrica. Hoje, o prédio ainda existe, né? Inclusive, virou um prédio patrimônio público, né, amor? Patrimônio histórico, né? O prédio ainda existe. E aí, todos os dias, tocava a sirene que você ouvia na cidade inteira. E é igualzinho o barulho da chaleira, gente. Ó, a Jaqueline Aparecida, a telinha da Rose. Tô mandando oi. Boa tarde, meus amores. Que bom que vocês estão aqui. A minha sirene é o gato Mianá. Ah, isso também. Mas os meus começam a três horas da manhã, querendo comida. Vou te contar, viu? A Sandra Miriatira, amor. É a do Piúcia. É Piúcia que fala? Ah, é tão lindo, gente. É a do Miriatira, amor. A Sandra Miriatira? É, a Miriatira? É! A Liz... A Liz falou, boa tarde, meninas. A Jane quer saber se a gente já resolveu o almoço de domingo, né, Douglas José? Se vai ser miojo mesmo? Quem tá perguntando? A Jane. Aí, tá vendo? Essas meninas agora tacaram fogo, né? Ó, vou falar uma coisa. Nós chegamos a... Eu cheguei à conclusão seguinte. Eu quero, de presente de Dia das Mães, um dia pra ficar à toa. E ter tudo que eu quiser na minha mão. Se tiver que ser miojo, só de eu não ter que cozinhar... Você vem que quase não cozinha, né? A Liz... Já tá ótimo. A Liz, amor. A Liz falou assim, boa tarde, meninas. Vou ficar um pouquinho, não posso ficar até o final. Estou arrumando as madeixas. Tentando melhorar a aparência. Você é linda, de qualquer jeito. É linda. A Liz é uma loira, menina. Carga a mão, Liz. A Regi, meu amor, tá aqui. A Vivi também chegou. Vivi, meu amor. Costureira a Créu. Oi, minha princesa. Coisinha fofa. Vamos cantar? Não pode cantar. Com o Instagram é de ruba. É, é o Rana, né? É. É, é o Rana. E eu que não... A gente pode ser suas filhas, Vivi. Ok. Aí tem que ir aí cuidar de você, né? Mimar você. Ah, a Ritinha tá terminando uma necessaire do canal. Que delícia. Então, ó, já tivemos o nosso minuto bate-papo. E eu vou começar a fazer a peça com vocês. Ela é muito rapidinha, gente. Eu vou usar sargem impermeável da Avimor. A sargem impermeável, ela realmente repele água. Amor, você tem... Pega pra mim um pouquinho de água e uma toalhinha. Pra eu mostrar pras meninas como que ela repele a água. Várias meninas, né? Então, ela não molha mesmo. Ela realmente não molha a sarja. Só que a própria Avimor já informou a gente que ela não é impermeável dos dois lados, tá? Ela é impermeável no lado da estampa. E eu quero uma peça que seja impermeável, tanto por dentro como por fora. E aí, eu pensei de ao invés de fazer só uma peça com forro, fazer uma peça que fosse dupla face. Então, a gente vai aprender aqui a fazer um saquinho de limpinhas e sujinhas, que pode ser dupla face, tá bom? Que pode ser usado dos dois lados. Só que eu tinha aqui o tecido, ó, eu tenho só pedaços, porque eu usei pra fazer a zaia. Então, o tecido que eu queria usar, eu tô com ele assim, ó. Tá vendo? Aqui, eu tenho uma parte aqui inteira, um quadrado aqui inteiro, ó. Deixa eu afastar aqui mais pra vocês verem, ó. Eu tenho um quadrado aqui inteiro, no tamanho que eu quero. Só que eu não tenho, eu preciso de dois, pra ser frente e verso, né? Preciso de uma toalha, amor, pra mostrar pra elas também, que ele repele a água. Vou mostrar pra vocês como que repele a água aqui. Deixa eu tirar até o filtro, aí, pra vocês conseguirem ver melhor. Tem toalha aqui? Tem. Ali em cima, ó. Qual que é uma ali em cima dessas estampadinhas? Pode ser, pode ser essa que você pegou pra ver. Ó. Primeira vez que eu mostrei pra Malu, ela até levou um susto. E aí, eu quero mostrar pra vocês que eu sei que muitas de vocês escutam a gente falar que a sarja é impermeável e não tem coragem nem de testar. Ó. Vou pôr a toalha aqui só pra não fazer lambança, porque ele vai escorrer. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pôr aqui assim, ó. Ai. Já caiu lá pra trás. Ela repele tanta água que foi lá pra trás. Ó, Jesus. Pera aí, Tio. Ó. Deixa eu fazer uma piscininha aqui com a minha mão, ó. Posso dar um recado? Pode. A Dinha Lewis mandou, falou pra eu mandar um oi pra ela. Claudinha, mandei oi pra ela. Dinha Lewis. É, mas é Claudinha. Ah, é Claudinha? É. É Claudinha, amor. Sou cliente. Eu sei. Olha, amores. É que eu pensei. Ah, vocês estão conseguindo ver? É porque eu tinha... Ó, a água aqui, tá vendo a água ali? E ó, não molha o tecido. Tá vendo, ó? Escorri aqui pra toalha. Não molha o tecido. Não fica molhado. Sequinho. Ele repele completamente a água. Então, essa é a sarja impermeável da Avimora. É essa a qualidade da sarja. Realmente, ela repele a água. Ela é 100% impermeável. Só que só do lado de fora, que eles garantem, é essa impermeabilidade. É essa qualidade de impermeabilização. Ó, falei. Difícil. É que a Dinha lembrou a minha tia, né? Lembra da minha tia. Ah, sim, sim. É verdade. Olha, até molhou aqui a mesa. Eu lembro da minha tia Dinha. Minhas irmãs eram apaixonadas por ela, né, Vila? Não lembra? Sim. Elas faziam tudo peladinha. É, peladinha. Ai, Jesus amado. Elas não começam. Boa, elas faziam tudo pela minha tia. Eu sei, amor. Mas não começa. Você tá falando de propósito. Amor do céu. Ai, eu não vou falar de propósito. Desculpa qualquer coisa, gente. Amo essa risada, Jéssica. Não, ele me faz passar vergonha no pix. No pix, esse homem. Então, ó, eu tenho aqui esse pedaço aqui que tá inteiro. Então, esse quadrado aqui, ó, eu vou usar inteiro. Eu quero fazer o saquinho com uma profundidade. E eu vou falar com vocês sobre profundidade. Ah, Líria, não tenho sarja na minha cidade. Quero fazer impermeável. O que que eu posso usar? Tem o bagum. Tem o nylon emborrachado. São materiais que são impermeáveis, mas é mais grosso. E a sarja tem uma variedade de estampas maravilhosas que vocês podem trabalhar. Tá bom? Olha, a Regi, a Regi Bop falou assim, Dô, já comprou o meu de domingo? Aí, ó, tá vendo? Ó, vocês estão perguntando o metro? Vocês vão entrar no site da Avimor pra perguntar o preço do metro. Tá bom? A Marina tá aí. Oi, má! Meu amor! Pô, por causa difícil com coisinha fofa fazer bagunça. É difícil conseguir um dia só pra ti. Né? Ó, eu tenho esse outro pedaço aqui também, ó. Que aí aqui eu consigo fazer dois cortes no tamanho que eu quero. Então, eu vou dobrar assim, ó. Vou fazer dois cortes. Vou medir aqui a medida. Vou medir aqui pra passar pra vocês a medida que eu cheguei. Mas vocês podem fazer esse saquinho no tamanho que vocês quiserem. Ó, aqui eu vou cortar 30. A Anny mandou beijo, viu? Anny, meu amor! Oi, meu nenê lindo! Ó, eu vou fazer 30 por 38. Beleza. 30 por 38 eu vou fazer. E aqui nós não vamos perder margem pro canalzinho do cordão. Porque eu vou fazer de um outro jeito pra vocês, pra deixar essa peça dupla face. Vocês vão ver, vocês vão gostar, tá? Então, eu tô aqui, ó. Com esse daqui que eu vou cortar 30 por 38. Mas esse daqui só dá um lado. Só que eu tenho uma outra ponta aqui inteira, ó. Que nós vamos fazer uma emenda e aproveitar pra fazer uma rendinha. Então, eu queria fazer esses cortes com vocês. Pra mostrar que a gente pode aproveitar o nosso material da melhor forma possível. Olha só, amor. O que a Vivi escreveu aí? Não? Pois é, fofa. Eu venho aqui cozinhar pra Dani. Aqui é que eu cozinho pra Dani lá na casa da Vivi. Ah, que delícia. Vem aqui cozinhar pra Dani. Ela quer tomate recheado e bolo de cenoura, tá? Só que aí eu não vou precisar cozinhar mais. Ô, Vivi, o Douglas não é muito bom de bolo, não. E bolo eu sei que você domina. Eu acho melhor o bolo você fazer. Não, não. A Dani já resolveu. A Dani falou assim, ó. Olha aí, amor. Nós vamos ficar cegados. A Dani falou assim, ó. Eu lavo a louça, o Roberto cozinho e você faz o bolo. Olha, eu vou lá só pra comer, meu. Tá vendo, amor? Ah, gostei. Bom, mas hoje tem horóscopos. Tem, é. Tem, é. Se quiser eu faço horóscopos. Ô, Jesus, não começa. Ele anda disfarçando porque o pastor vai pegar ele. Vai ver. Falei pra ele que daqui a pouquinho o pastor expulsa a gente da igreja. O duro que é a pastora veio pro meu lado e ele não tá gostando. A menina falou, ah, não, já te joguei a pastora, viu? Deixa eu apertar mais a minha mão, não tá? Deixa eu, ó. Cortei aqui com trinta. Tô usando a minha própria base de corte pra contar. Vocês viram que eu posicionei? Aí eu alinhei ele aqui, ó. Numa marcação. Contei trinta centímetros na minha base de corte e usei a base de corte mesmo pra cortar com trinta. E agora eu vou fazer o mesmo ao contrário, ó. Vou esquadrar ele aqui, ó. Então, eu vou alinhar aqui na minha base de corte numa linha. Ó. E aí, rapidinho, vocês cortam. Porque eu sei que muitas têm dificuldade na hora do corte. Às vezes demora pra preparar o material. Mas a questão de preparar o material é tranquilo. É só você se adaptar com as suas ferramentas que você tem. Nossa, eu apertei demais a minha mão. Olha só. Dani e Minnie. Vocês dizem que eu sou a mãe de vocês. Quero meu dia de descanso. Então, vocês vêm e cozinhem. Enquanto eu e os meninos ficamos na sala pra piano. Boa. Gostei dessa ideia, hein? Boa ideia. Então, você e a Dani cozinham e o Roberto e a do Arãozinho ficam na sala conversando. Boa. Dá tempo, Dani, de vocês chegarem? Até domingo? Gostei, velho. Pois é, Afonso. Eu falei carne recheada pra nós. Nem, nem... Ó, 10, 20, 35, 37, 38, né? Ó, vai dar 38 certinho, que eu falei pra vocês, né? 30 por 38. A Rita de Castro, meu nome, boa tarde. Boa tarde. Olha as meninas que entraram aqui. Ó, então eu cortei 30 por 38, porque eu queria aproveitar ao máximo a área do meu material. Se você quiser maior, tá? Eu queria aproveitar a medida de material que eu tenho aqui. Se você quiser maior, pode fazer maior, tá bom? Eu vou fazer no fundo uma caixinha de leite de 3 por 3. Por que 3? Eu quero que ele fique com 6 centímetros no fundo. Ó, eu quero que ele fique com esse espacinho aqui, ó, 6 centímetros no fundo. Se eu quero 6 centímetros no fundo, eu vou fazer a caixinha de leite de 3 por 3. Então, é sempre a metade, tá bom? Se você quiser 5 no fundo, faz 2,5, tá? Eu vou fazer aqui 3 por 3. Agora, eu quero cortar o outro tecido também, aí lembra que eu falei pra vocês, ó, eu não tenho ele inteiro. Eu tenho uma ponta aqui e ele assim. Então, primeiro eu vou usar essa parte aqui inteira. Vou usar esse mesmo aqui que eu já cortei, ó, pra ser o meu molde. Seria, né, teoricamente o meu molde. Bom, a Lúcia Fran perguntou o que vamos aprender. Vai ser um organizador de limpinhos e sujinhos, meu amor. E a gente tá fazendo do zero aqui juntas, tá bom? E se quiser, depois das 18 no meu canal, eu vou dar aula de yoga. Ah, tá. Não? Não. Não? Vai, não. Olá? Ei, que eu quero que qualquer dia a Kelly entra na live, viu, Douglas José? Eu vou falar pra ela. O que é isso? Desejando o mal? Não, eu tô desejando o bem. O que? Tô fazendo horóscitos? É. É isso, cara. Vou falar pra ela. Ei, pastora, vem aqui ver. Ela me segue aqui, viu? Eu sei, por isso que eu tô medindo as palavras. Eu acho que eu não tô de olho pra ver quem entra aqui. Não, eu vi que entrou o gênero da igreja. Opa. Já vou lá e pego a minha gravata. A piruja é a miriatira. É a miriatira. Não sei por que ela falou yoga. Caca, caca, caca. Não entendi por que que ela riu, não. Gente, já imaginou esse homem no yoga? Sim, elasticidade pura. Aham. E aí? Ó, Mores. Cortei um, tá? Com aquela parte maior que eu tinha. Agora o outro. O que que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui uma tira mais comprida. Ah lá, no céu. Quase dá assim, ó. Mas não dá. Mas então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar ao meio, porque na largura eu sei que dá, ó. Ó. Na largura aqui eu sei que dá. Tá faltando aqui o tanto pra altura. O que que eu vou fazer? Eu dobro ao meio, vou alinhar uma lateral. Vou esquadrar aqui e alinhar uma lateral. Ó. Vou tirar esses daqui. Eu preciso de quatro recortes na mesma medida que eu vou fazer o meu saquinho de material impermeável. Aqui no caso é minha sarja. Ó. Dobrei ao meio. Vou alinhar a minha régua aqui, ó. Tô esquadrando aqui. E vou cortar. Ateliê vovó charmosa. Boa tarde. Boa tarde. A Luciana falou que a minha aula de yoga vai ser boa. Jesus amado. Ó. Por que que eu cortei aqui retinho? Pra eu poder costurar. Então, agora eu vou separar aqui, ó. Na dobra que eu fiz. Pra eu poder costurar unindo esses materiais. Como eu já vou ter que fazer uma união de qualquer jeito. Eu posso aproveitar essa união, ó. Porque aí eu vou colocar direito com direito. Pra costurar aqui, ó. Tá? Pra costurar aqui. Como eu vou ter que costurar de qualquer jeito, você pode aproveitar essa união pra fazer um aplique. E aí pode até disfarçar e falar, não, não é que eu precisei unir material que eu não tinha. Eu queria aplicar mesmo um frufru. Entendeu? Você já aproveita pra dar aquela desculpa pra colocar uma rendinha, um detalhe. É patrocínio novo isso? Não, união. Assumo. É, vai ficar doce. A minha anime, o pastor vai entrar disfarçado pra pegar. Não, não precisa nem ir entrar disfarçado. Depois do milagre da perereca que eu contei lá na igreja, já, 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 já. Tô com a minha sentença já. É. Ixi, perdi meus contatos. Ah, não perdi. O quê? Ah, eu fui voltar um comentário, eu joguei pro lado, saiu da live, voltou, perdi o que tava escrito. Perdeu o vídeo? É, eu ia ler um comentário aqui de uma aluna, acabei de esquecer. Ah, meu Deus. Perdeu? Perdeu. É, porque é zero. Deixa eu ver se tem aqui. Porque é zero. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ela é canhota, mas domina com as duas mãos. É, Dani, isso é verdade. Isso aí é boa com as duas mãos. Ah, é, quer saber se você vai usar roupinha, roupinha especial de yoga. Sim, tem tudo, tem meus apetrechos. Eu consigo, consigo, eu sou canhota, assim, eu escrevo com a canhota, mas eu consigo fazer bastante coisa com a direita, eu não sou 100% canhota, não. É, é verdade. Douglas José, se comporte. Amores. Ó, amores, o que que eu vou fazer então? Vou colocar aqui uma rendinha, ó, que eu já aproveito. Vai ficar gravado? Pra fazer uma, sim, vai ficar assim, meu amor. Vai ficar gravado, sim. Então, eu coloco aqui entre os dois, ó, uma rendinha, margem com margem, que vai ficar os coraçãozinhos pra baixo, ó, vai ficar, vai ficar um lado de coraçãozinho pra baixo. Eu vou ter que inverter, ó. Eu vou alinhar a linha aqui de cima, ó, pros coraçãozinhos não ficarem de ponta cabeça. Se a sua estampa tiver direção, você vai ter que prestar atenção nisso também na hora de fazer essa gambiarra, como eu tô fazendo aqui. Ai, meu Deus. O quê? Ah, a Miriatira falou, né? Comentaremos tudo de novo, Coise. A Cíntia escreveu aqui. Misericórdia. O que que é que você contou da perereca da igreja? Conta, amor. Conta agora que você contou. Só nem contar pra não ficar tão feio. Porque não é tão nada demais, assim, sabe? É, só acostumar. Mas ele fica falando do milagre da perereca e todo mundo acha que ele falou com uma besteira mirabolante. Conta, amor. Conta pra ninguém. É, tá pausado. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou? Então tá. Ó, vou colocar aqui, então, a rendinha. E aí, isso aqui. Vixi, amor, peraí. Travou de novo? Você tá com delay aí. Voltou. As minhas falaram que voltou. A Johanna sempre diz que os canhotos são mais inteligentes. Cara, 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 cara. Vixi, aqui em casa eu sou canhoto, né? É, Ador, você também é canhoto. Somos os dois. A Jane falou, se é, foi falar de perereca, travou tudo. Tá vendo? Travou de novo. Não. Amor, então não fala mais. A Vivi, falou da perereca, o Vivi travou também. Amor, para de falar, então. O Instagram não quer que você conte. Foi um sapinho, gente. Fala sapinho, amor, pra não cair. Porque pode ser que o Instagram deixe que ele não vai comprar mesmo. É isso aí. Eita, gosto dessa bagunça. Olha lá, tô falando essas minhas coisas pra cá fogo, se sim. Corta logo a história. Antes que as meninas vão achar. Que realmente teve alguma besteira forte. Não, vida. Conta, Doutora José. Deixa pra lá. Aí vai censurar a live. Não. De falar de sapinho? Fala sapinho. Você não deixa eu te contar nem do que eu vou ensinar. A pastora, você viu que a pastora liberou. Eu dar aula pra, pô, de curso. Não, Deus me livre. A pastora falou pra eu dar curso de casal. A Nini não deixou. Olha, amor, vou trazer pra cima. Olha que lindo que fica, ó. E a gente só queria mesmo emendar o tecido pra ter a medida inteira. E aí fica ainda um acabamentinho aqui especial na peça, tá vendo? Olha, eu vou fazer um desconto. Não, mas se eu voltar vai pra fazer a aula. Pode contar. Pode. Não, não é nada demais, não. Então, é o seguinte. Nós estávamos na cela da igreja, né? O Gessel. E tinha uma irmã lá que estava com aquelas botas aqui. Bota ortopédica. Porque ela não deixou o pé. Bota ortopédica. Ela virou o pé, né? Então ela não estava andando. E ela estava lá com o pé pra cima, agonizando. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Aí o marido dela levantava, pegava chazinho pra ela, pegava água. Não, amor, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Ela é muita amiga nossa. Por isso que a gente brinca com ela sobre o milagre, viu? A gente não foi zoar de irmã. É, e assim, ela não fazia nada. Todo mundo tinha que fazer pra ela, porque ela estava lá agonizando. Ai, ai, ai. Até que é numa área de... É uma chácara, né? É uma chácara, né? Onde a gente faz. A célula. E nisso, pulou uma pererequinha do lado dela. Gente, desse tamanhozinho assim, ó. Parecia um brinquedinho. Coisa mais fofa. Gente, essa mulher correu um quilômetro com aquela bota. Aí eu falei, misericórdia. Ó, a perereca ungida, ó. Salvou a mulher. Curou. Vixe, aí já deu o que falar, né? Aí já deu o que falar. Foi o milagre da perereca, gente. A perereca é santa. Com jeito, seu perereca, ninguém toca essa perereca, não. Essa perereca é ungida, não mata, não. Olha, operou milagres, perereca. Aí, filho, aí. Foi uma mistura. Eu olhei pra cara do pastor. Pastor, eu olhei pra ele e falei, misericórdia, você não é meu filho, não. O pastor tava rindo. É, rindo, tá. Todo mundo rindo. Porque ele fala essas besteiras, ele solta essas besteiras. Dá lá pra ir do pastor. Eu fico morrendo de vergonha, gente. Não, e eu que falei pra pastora, né? Desescolar o rio da bunda, né, pastor? A Claudinha tava fazendo o material dela. Ó, amores, aí o que que eu fiz, ó? Peguei uma medida que eu já tinha cortado, dobrei ao meio, alinhei, porque eu queria que ficasse no meio esse meu acabamento, e recortei agora esse que eu emendei, ó. E aí, fiquei com uma parte assim, ó, decorativa. Ó, que bonitinho, tá vendo? Então, aí a gente aproveita todo o material, viu? É, elas tão rindo na live porque elas não tava lá no GCL, né? Porque lá no GCL todo mundo ri, né, mãe? Porque não sobra pra elas, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse homem, a pronta, todo lugar. Todo lugar me faz passar vergonha no Pix. Ah, não é verdade, não. Eu só tô quietinha. Todo lugar. Ó, vou alinhar agora os quatro tecidos pra cortar aquela caixinha de leite que eu falei pra vocês, de três por três, tá? Ah, a minha medida aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou costurar aqui na lateral com meio centímetro e vou costurar aqui embaixo com meio centímetro também. Então, quando eu cortar aqui três com três, na hora que eu for fechar essa caixinha de leite, como eu vou costurar aqui e aqui pra fechar as laterais, ela vai ficar com dois e meio pra cá, dois e meio pra cá. Então, eu vou ficar com um fundo final de cinco. Se você quiser que seja exatamente seis centímetros no final e tiver que costurar aqui, ó, a margem de costura, então, você vai cortar três e meio por três e meio. Você tem que acrescentar a margem de costura pra considerar na hora do corte, tá bom? Então, aqui agora eu vou fazer só na parte de baixo, deixa eu ver se meus coraçõezinhos tá na direção certa, ó, respeita, né, a direção da estampa, meu coraçãozinho aqui tá virado pra baixo e eu vou cortar as caixinhas de leite de três por três. Falta só a sua boquinha ficar ungida, né, coisinha fofa? Olha, esse homem apronta cada uma. Fora a técnica de sedução, hein, Vila? Não? Esse meio lá ali, né? Não. Não. Ô, Vivi, você acredita que a pastora falou pro pastor pra chamar eu pra poder dar aula pros casais, a Línia não quer deixar? Não, gente, misericórdia. Só porque eu vou ensinar as técnicas. Não! Não! Mas se for pra ser um momento piada. Não, não é, não, vou fazer uma live ensinando técnicas. E aí, ó, boa, boa, vou fazer uma live. Ô, Jesus, me ajuda, Senhor. Que isso, filha? Ah, vai, sei lá, é, velho, sei lá. Amor, não é, não é? Querido, não, não. Por favor. Nossa, cremosinha aí, tá aí. Ó. Ó, Vila. Vocês viram que o miojo que ele comprou também é cremoso? Ó, eu vou te contar, viu, esse é um pranto a cada uma. Estou assistindo aula aqui de Milão. Hum, que chique. Ô, Milão é bonito, hein? É, a Vivi concordou que a minha boquinha é onvida. Não é, não? Não. Ah, gente, foi normal. Ó, cortei, porque eu quero profundidade. É obrigatório ter profundidade nesses saquinhos organizadores? Não necessariamente, não precisa, tá? Mas eu quero fazer na minha, tá bom? Fiz a caixinha de leite mesmo. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vou separar esses aqui. Vou pegar um só pra eu pegar a medida. O que eu quero fazer é um passante, de um jeito diferente. Abote uns tecidos aqui, que eu acho que você tá em cima. Eu? Tô, não. Eita, vou não, Isabel, vou ser arrebatado, filho. É louco. Coisa nem a fuga vai pro inferno. Ele tá doido. Eita, tá arrepreendido em nome de Jesus. Aí, ó. A Jane deu uma ideia melhor aqui, ó. Miojo cremoso de queijo é uma delícia, tá vendo? É. E é tudo, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó, no massa aqui. Pois não. Oi, família. Oi, meu amor. Oi, família. Ó, eu vou cortar umas tiras, que eu quero dobrar um canalzinho assim, ó. Então, eu vou cortar com oito centímetros de largura, duas tiras, com um centímetro menor, um, dois centímetros no máximo menor, que é a largura do meu material. Então, eu tô pegando aqui também um outro retalho, ó. Tô cortando aqui. Aí, eu já passo a medida pra vocês. Todas as medidas do que eu fiz, eu já vou passar pra vocês, tá? Pra que vocês possam fazer do tamanho dessa daqui que eu tô fazendo. Amor, eu vou ficar em silêncio agora. Por quê? Por quê? A Adriana entrou. A do gestão. Oi, Dri! Deus continua a te abençoar. Amém, meu amor. Eu não posso falar mais nada agora. Tô quietinho, mano. Tô comportando. Tá aprontando todas aqui, Dri. Tô não, Dri. Tô comportado. Ó, amores. Cheguei agora. Eu cortei, tô fazendo um saquinho, um organizador de limpinhas e sujinhas, meus amores. Dupla face, maravilhoso. Agora, nós estamos fazendo o canalzinho do cordão. Ó, cortei oito centímetros de altura, porque eu vou dobrar assim ao meio, ó. Tá? E o que que eu fiz, ó? Eu tô com o meu material aqui, ó, com a largura. O meu eu tô fazendo com a largura de trinta centímetros, certo? Tô fazendo com trinta centímetros. Cortei a minha faixinha com dois centímetros menor. Dois centímetros só menor, tá? Porque nós ainda vamos diminuir mais ainda, porque a gente vai fazer uma bainha aqui, ó. Vai dobrar metade. Vai dobrar meio centímetro. Metade? Metade do quê, né? Vai dobrar meio centímetro. E mais meio, ó. Fazer uma bainha assim dos dois lados, tá? Nós vamos fazer isso aqui. E aqui do outro lado. E eu vou fazer duas vezes, por isso que eu cortei duas faixas. Então, eu cortei oito centímetros de altura. E a largura vai ser dois centímetros menor que o material, o tamanho que você estiver fazendo do saquinho. O meu aqui tá com trinta, então eu cortei com vinte e oito, tá? A Sandrinha escreveu aqui, ó. Coloca aí queijão cremoso. Isso, eu vou pôr também. Não, eu não quero, gente. Miojo no dia das mães, não. Aqui a Miri ativa-se, ó. Miojo cremoso sabor camarão. Uma delícia. Nossa, olha aí. Qual peça que você tá fazendo, querida? Tô fazendo um saquinho no organizador de limpinhas e sujinhas. Coisinha fofa, você tá fazendo pegadinha. No domingo ele vai preparar uma surpresa pro almoço pra mim. Ah, eu espero que seja. Ah, saco aqui a surpresa, né? Não, não quero essa surpresa. Eu quero comer comida de verdade. Dono, não apresentei a mímica, eu não vou não. Eu não vou continuar, não. O que a Dinha escreveu. A traudinha. A Dri vai te entregar, viu? Dri, me ajuda aqui, porque só me apronta a luta. Almoço das mães, sushi. Olha, amores, vai ficar assim, tá vendo? E nas bordinhas, então, tem uma bainha, tá? Porque aí eu vou dobrar aqui pra aplicar na minha peça. Vou fazer o mesmo com o outro. Me divirta com esse casal. Vamos chegar aos 100 anos juntos. Amém. Eu quero viver 100 anos, amor. E você? Ao meu lado, querido. Domingo eu vou trabalhar muito. Não sou mãe e vou ajudar no almoço da sogra. A Ritinha, pet oito. Fiz a mãe de pet. Você tem seu marido. Querido. Como assim tem seu marido? A gente é mãe do marido? Não vem não, Dr. José. Corrige isso aí. Vou ficar quieto. Só porque eu brinco que o filho que deu mais trabalho pra mim foi o filho da minha sogra. Tá vendo? Amor, liga o ar pra mim. Tá aqui na gavetinha o controle. Eu deixo aí porque o foguete fica jogando no chão. A gente não tem mais neném nessa casa, mas tudo aqui é estrategicamente montado e preparado pros gatos não derrubar tudo, igual a gente faz com neném. Não sou neném mais, não? Não. Ó, amores. Fiz uma bainha, ó. Dobrei meio e meio centímetro. Então, eu perdi só um centímetro de cada lado, tá? Vou pegar duas partes. Então, eu vou pegar dois dessa cor aqui, ó. Tá? E nós vamos colocar ele dobradinho assim, ó. Dobradinho. Assim. Pode vincar ele assim, ó. Dobradinho. A parte que tá dobrada vai ficar aqui em cima centralizada. Pra encontrar o centro certinho, ó, dobra assim ao meio. Vou fazer um pique. Nossa, só que a Bethânia escreveu. Aqui em casa vai ser um belo no feijão preto, dublado com rabada. Ai, que delícia. Olha, deu até água na boca, mano. Tudo rabada. Eu gosto de rabada, mas não gosto de... Eu gosto que seja feito assim, sabe? Caseirinha, assim. Em restaurante eu não gosto de comer, não. Olha o que a Miriatira falou. Meu Deus, já pensou uma coisinha fofa, gaga com cem anos? Gente do céu, eu acho que não aguenta ele. Não. Porque aquelas birras da manhã dele, quando é real, ele velhinho, olha... É tudo real. Amor, a Sueli perguntou o negócio aí. O centro aqui, eu vou colocar centro aqui. Que quina? Tira. Ah. Ela escreveu assim. Aline, você tira essa parte do mesmo corte dos 38? Exemplo 30? Lê aqui, ó. Lê aqui, ó. Um comentário. Ó. Eu só tô usando o mesmo tecido por coincidência que eu tava aproveitando. Mas, como eu tô ensinando pra vocês que pode fazer de qualquer tamanho aqui, o meu tá com 30, tá? Então, eu peguei um outro pedaço de tecido e cortei uma medida de 8 por 28. Eu cortei 2 centímetros menor. Pra ele ficar... Porque eu não quero levar ele até a borda, tá vendo? Eu quero que ele fique assim, ó. Sobrando um espacinho aqui e sobrando um espacinho aqui. Ah, ela perguntou ou é uma tira à parte. É uma tira à parte. Eu não tirei desse tecido aqui, não. É outro tecido, é outro pedaço. Tá? Eu não diminuí nada aqui desse tecido. Aqui eu continuo trabalhando com 30 por 38 de altura. Ó, vou fazer uma costurinha aqui, bem na bordinha. Centralizei, né? Vocês veem o que tá acontecendo. E vou fazer uma costurinha bem na bordinha pra entender ele aqui no lugar, ó. Vocês viram que eu pintei minha unha de lilás pra ficar agora maiteira? Porque agora é menina mesmo, né? Semana passada eu pus verde. Porque eu tava torcendo pra ser menino. Mas eu tô super feliz que é menina também. A dia, a milsa aqui, amor. Pode falar. Ficou legal o tecido. Ficou assim, ó. Tá vendo o canalzinho? Porque depois ele vai ficar pra cima assim, ó. Tá? O canalzinho de cordão. Então eu não vou tirar desse corpo aqui. Eu não vou tirar a medida pro canal de cordão. Então se você tiver precisando de uma altura específica, lembre-se apenas de acrescentar o que você vai querer de caixinha de leite. Então, ah, eu preciso de trinta de altura. Você vai cortar aqui com trinta. E se você quiser que tenha uma caixinha de leite de seis centímetros, você vai acrescentar três aqui embaixo. Tá bom? Ah, eu vou chamar a Dinha de Claudinha. Porque a Dinha eu lembro da minha irmã, das minhas irmãs, né? A Claudinha aqui falou que aqui vai ser churrasco pra minha mãe. Ela é gaúcha, né? A Dinha, não é? A Claudinha, não é do sul? Eu acho que é. A Claudinha é do sul, né? É churrasco direto. Que delícia. Ó, vou fazer o mesmo com o outro lado, ó. Com a outra parte que eu tenho aqui. Mesma coisa. Vou dobrar aqui ao meio. Vou encontrar o centro. Jesus vai voltar antes de vocês chegarem aos cem anos, a Vivi falou. Amém. Ô, glória. Eu não vejo a hora. Ai, Senhor. Aline, essa faixa é do mesmo corte da peça ou é por fora essa faixa? Por fora, meu amor. Não é do mesmo... É, o tecido é o mesmo, mas é... É por fora. Eu não tirei parte da minha peça aqui, não. Eu cortei de um outro material, de um outro pedaço de tecido. E qual é a medida dessa faixa? Oito centímetros por vinte e oito. Eu vou recapitular com vocês as medidas agora. Vai anotando aí, amores. Amor, você podia escrever aí pra eu fixar o comentário. Tá, peraí. A Dani não tá conseguindo ver que ela tá digitando. Não é só por óculos? Ó, amores, deixa eu falar pra vocês. De corpo, nós cortamos quatro vezes na sargem impermeável pro corpo. Quatro vezes a medida de trinta e oito centímetros de altura por trinta de largura. Quatro vezes trinta e oito por trinta. Mas vocês podem cortar na medida que vocês quiserem, como eu fui explicando pra vocês, tá? Pro canalzinho do cordão. Eu cortei mais duas vezes de vinte e oito por oito. Por que vinte e oito? Porque eu cortei dois centímetros menor que a largura do meu corpo principal, tá? Então, o canalzinho do zíper, eu cortei duas vezes, vinte e oito por oito. Tá bom? Então, ó, já tô com essa parte aqui assim. Vou colocar direito com direito. Direito com direito. Vou fechar aqui a lateral, aqui e aqui, tá bom? Ó, só que a parte de cima que a gente vai deixar aberto. Vou fechar aqui, aqui e aqui. A tira, então, terá dois centímetros a menos de cada lado. E tem ainda a bainha pra diminuir um centímetro de cada lado, né? Duas vezes, Dani. É quatro vezes trinta e oito por trinta. Duas vezes vinte e oito por oito. Isso. Ó, vou fixar o comentário da pílula. Ah, várias meninas colocaram aqui. Ó. Da miriatira. É isso, meus amores. É isso mesmo. Arrasou. Vocês são as melhores. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Eu tenho a sensação. Tô costurando com margem de meio centímetro, tá? Vou acrescentar um pouquinho meu ponto aqui. Pode falar, vida. Então, vai ser vinte e seis menos dois centímetros de cada lado. Não. No total, menos quatro. Não? Não. A medida que eu passei pra vocês já é com menos dois centímetros. Aqui eu tenho trinta. Então, vinte e oito já é menos dois centímetros de trinta, tá? A medida é essa que tá fixada aqui, que vocês vão cortar pra fazer no tamanho do meu. Tá bom? Aí, o que eu expliquei pra vocês é, se você quiser fazer ele mais largo, se você quiser fazer ele maior, O passante, você vai cortar dois centímetros menor do que a largura do corpo que você escolheu cortar. Tá bom? Essa medida que tá fixada aí é a medida de corte. Pra fazer do mesmo tamanho desse meu que eu estou fazendo aqui. Que pra mim já é um tamanho ótimo pra um organizador de limpinho e sujinho. Mimos da Dina. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Você falou que eu não sou neném, né? Eu não entendo isso. Ó, amor, costurei aqui as laterais. E agora vamos fechar as caixinhas de leite, ó. Puxa assim, ó. E vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. O excesso você tomba pra cada lado, ó. E aqui nós vamos costurar com margem de meio centímetro, tá? Depois você vem, que ele faz gracinha com ele, você vai ver também. Não é meu, você não é meu neném. Ah, é? Você vai ver. Só sai do banho e você vem. Vem, neném, 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 vem, neném. Você é meu homem. Então por que quando eu saio do banho e você fala? Vem, neném, 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 vem, neném, neném. Tá vendo como você é? A Lívia Cavalcante. Boa tarde. Boa tarde. É Lili. Tem a vergonha na cara, coisinha fofa. Qual é esse homem? A Vivi me chamou de cozinha. Cozinha fofa, é? Ó, amores. Já ficou assim o corpinho da minha peça, ó. Tá? Vou deixar esse aqui do avesso. Vou pegar minhas duas outras medidas. São iguais a essa maior aqui. Essa daqui eu não preciso colocar aquele passantezinho. Vou colocar direito com direito. Vou fechar aqui as laterais e também vou fechar as caixinhas de leite. Pode fechar já tudo. A Brita Lindoca tá na área. Lindoca, meu amor! Inclusive, Lindoca, eu fiquei tão feliz que a Adri me mandou... É Adri? Acho que é Adri. Agora eu só posso ter que trocar os nomes. Me mandou mensagem que você presenteou ela com a carteira. Super feliz. Eu achei tão lindo a sua atitude, Lindoca. Você é sensacional. A Dina... Coração enorme. A Dina falou... Eu comprei a sul lá da Caracol. É lindo. Muita boa qualidade. Ai, meu amor. Obrigada. Nossa, a Johanna lembrou que não pode cantar. É verdade. A gente cantou? Eu cantei, né? Cantou o quê? Vem, né? Ah, é? Não pode cantar. Eu nem prestei atenção. Verdade. Obrigada, meus amores. Nossa, eu fui, fui, não. É, senão eu poderia cantar a música dela. Que é a Johanna por música. Falar em música. Teve uma moça que me ligou hoje. Ela faz do grupo das vovós fitness. Lá do Rio de Janeiro. Ô, senhor. Tadinha da Dânia, amor. Você... Você dá muito trabalho. Ficou 40 minutos o telefone. Só pra falar. Bom dia. Ah. Bom dia e quero painel. Ei, a Dânia tá preparando umas aulas supimpa. Pra vocês, amores. Nini, não precisa deixar a abertura pra desviar? Não, eu vou deixar no topo. Vou mostrar pra vocês. Ah, bom. Porque aí, quando a gente for fazer o pêssego ponto de acabamento... Porque, assim, como eu quero que ela seja uma peça dupla face... Então, a gente pode usar de qualquer um dos lados. Se eu deixar uma abertura, eu vou ter que fechar com um pontinho à mão. Eu consigo fazer um pontinho à mão limpo? Porque eu treinei muito quando eu fazia encomenda. Porque eu fazia umas almofadinhas assim, tinha que fechar tudo no pontinho à mão. Mas eu sei que é uma dificuldade. E nessa peça aqui, dá pra gente fazer o acabamento sem precisar fazer essa costura com um pontinho à mão. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque aí a gente, na hora de fechar, fazer o pêssego ponto final que a gente faria de qualquer jeito... A gente já finaliza fechando, fazendo essa costura de fechamento. Então, eu vou deixar a abertura aqui, ó. Em cima, tá? Vou mostrar pra vocês. É um organizador, um saquinho de limpinha e sujinha, meu amor. Ó. Então, já tô com essa parte aqui. Essa aqui eu virei pro lado direito, tá? Ó, essa aqui eu virei pro lado direito. Por falar em saquinha de limpinha e sujinha... Peraí, amor. Deixa eu só explicar essa parte, senão vai ficar... Peraí, amor. Peraí, amor. Peraí, amor. O que foi? Ó, amor. Virei um pro lado direito e o outro meu tá do avesso, porque eu vou entrar com ele aqui dentro, ó. Porque aí eu vou colocar direito com direito, tá? Vou vestir ele aqui, ó. Aqui, ó, nas costurinhas. Encontra ele bem certinho e aí pode tombar, ó. Um excesso pra cada lado. Jesus amado. Eu não falei nada, amor. Nossa. Olha, Dona José. Eu não falei nada, viu? Eu não vou falar mais nada também, não. Hoje de manhã eu ia dar o conselho do dia, mas a Dani me ligou, ficou me segurando o telefone a manhã inteira. Não deu tempo de gravar o meu conselho do dia. É, o que pode dar a dor. Ó, encontro as costurinhas aqui, bem certinho, ó. Meu oróscos. Sou oráculo. Ó. E nós vamos, então, deixar, ó, deixa ele bem esticadinho aqui, ó. Eu vou deixar aqui uns cinco dedos assim aberto, ó, sem costurar, tá? Então, eu vou colocar o alfinete aqui, ó, pra ele ser meu ponto de início, meu ponto de partido. Só pra deixar ele retinho aqui, ó. Então, eu vou costurar daqui até aqui, tá? Não vou fechar por inteiro, que depois fazendo o pesponto é que a gente vai fazer isso. Essa minha costura aqui vai ser com margem de meio centímetro, tá bom? Depois confere a minha mensagem que você usa. É a Dani. Ah, tem coisa aqui, quer ver? Tem que olhar, né? Não, não tem, Dani. Não conheço nenhuma dessas fotos aqui que você mandou. Ela coloca lá, colocando umas estampas com fotos de umas pessoas que eu nem sei quem é. Como que eu tenho tecido daqueles caras lá? Não sei quem que são aqueles casais, não, né? Não tem licorna, filho. Pode fazer graça, ela tá te dando uma ideia. E você não fica dando spoiler das aulas, não. Ó, deixei aqui uma abertura. Costurei o restante. É por aqui que eu vou virar a minha peça pro lado direito. Como eu tô usando tecido, impermeável, mas ainda é tecido, é super tranquilo aqui você virar. Não precisa deixar uma abertura muito grande, tá? Ó, vira tudo pro lado direito. Vai empurrando aqui pra abertura. Tirar uma coxinha. Ó, vou jogar aqui dentro, ó. Não vou chamar de forro o lado, porque a gente quer que o saquinho seja dupla face. Então, nenhum lado aqui é forro. Os dois lados é tecido principal. Tá? Ó. Aqui tá a minha abertura, ó. Por onde eu virei a minha peça pro lado direito. E eu vou dobrar aqui, ó. Tudo bonitinho assim pra baixo, a barrinha. E vou pôr o alfinete aqui. Olha, cadê meu alfineteiro? Olha aqui. Amor, faz um favor pra mim. Aquele cordão branco que você pegou, que você usa lá na caracol, pra amarrar as coisas lá. Preciso dele. Eu fiquei isso. Qual o nome desses tecidos? Sarge impermeável, meu amor. Tô usando sarge impermeável da Avimor. E no início da aula, inclusive, eu fiz a prova pra vocês do quanto que ela é impermeável mesmo. Ela repele completamente a água. A aula vai ficar salva e depois vocês podem ver no início esse processo de teste que eu mostrei pra vocês. Pra que vocês possam trazer essa garantia pra sua cliente. Esse material vocês encontram no site da Avimor Tecidos, tá bom? Ó, amores. Alinhei aqui, ó. Bonitinho, ó. E agora eu vou fazer um pês-ponto aqui. Então, deixa bem esticadinho aqui, ó. Abre bem essas costuras, ó. E vamos fazer um pês-ponto aqui em volta. Ó, tá? Ele fica dupla face, gente. Dá pra usar de qualquer um dos lados. Então, abre bem a costura aqui e vou fazer um pês-ponto em volta. E já vai fechando essa abertura. Então, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês. Não precisa se preocupar, porque a abertura a gente já fecha no pês-ponto final, ó. Ó, já vou tirando o alfinete aqui. E quebrou meu pês-ponto. Aqui, querida. Obrigada, querida. Ah, a cordinha, meu amor. Ah, a cordinha. Ah, a cordinha. Deixa eu trazer vocês mais pertinho de mim. Vou dançar, mas você quer filmar o dançado, né? E você de novo cantando. Que é que cai minha leve mesa. Ó. Tomar o banhinho. Passar o bobonete. Deixar o corpo marinando. Deixa marinando, né, querida? É. Bolsar o bobonete da lindosa. Olha, amores. Tá vendo? Aí ele já fecha a abertura. Já fecha a abertura. E nós temos um saquinho organizador, ó. Dá pra colocar chinelos também, né? Ah, dá. Com certeza. Ó. Com dupla face. Pode usar de qualquer lado. Ah, enjoei desses corações. Vira pro outro lado. E enjoei desse roxo. Vira pro outro lado. Ó. Impermeável. Totalmente embutido. Dos dois lados. Olha que charminha que fica, amores. E o cordãozinho a gente vai passar. Cadê o cordão, querida? Não, de certeza. Tá, viu? Eu vou usar esse cordão aqui, de poliéster. É... Rabo de gato, né? Que em alguns lugares chamam. Esse cordão. Ah, sei lá. Não. Ó, amor. Tá acabando, meu. Ó. Eu corto assim, ó. Pego assim, ó. Ó. Um pouquinho maior que a abertura. Aí, eu dobro o tamanho, ó. Segura aqui. Então, eu vou cortar ele assim, ó. Dobrado de tamanho. E eu preciso de dois cortes. E aí, se você for fazer vários num padrão, você já vai anotando as medidas que você chegou. Pra você cortar sempre nos mesmos tamanhos, tá? Ó. A Dani tá falando aqui, ó. Bobonete, é. Você já usou os bobonetes da minoca, filho? Delícia, filho. Delicioso. E é grande. Dura bastante. O moço já acabou. Não, eu tenho ainda. Põe a mão do meu lá. Tá doida, filho? Cadê o meu... Ah, tá aqui no meu cinto do Batman. Aqui. Esse bobonetinho é lá. Eu tô procurando o meu esquerdo. Tá aqui no meu cinto do Batman. Você passa no corpinho assim, eu passo no corpinho, meus corpinhos marinando. Ó, amores. Aí eu vou lá me enchar, pra ficar aquele cheiro de gostoso. Ah, amor, tá acabando o meu isqueiro. Gente, toda vez que eu vou comprar isqueiro, eu fico me explicando pra... Na loja. Que eu uso pra artesanato. Ó. Eu faço assim, ó. Eu derreto bem a pontinha e aí eu amasso assim, ó. Pra ele ficar durinho na pontinha e não ficar disqueando. Mas mesmo assim, eu ainda dou um nozinho, ó. Amor, falar chama rabo de rato. Rabo de rato. Isso! Rabo de gato, não. Rabo de rato. Não, porque assim, quando eu fui comprar, a moça falou, é esse cordão, gato? Falei, é, ué. Engraçadinho você, né? Ela não sabia que era. Engraçadinho você. Volta de apanhar, que esse homem tem. A Lígia falou que é rabo de gato. Eu acho que é de rato mesmo, acho que eu confundi. Ó. Então eu queimo a pontinha e ainda dou um nozinho pra ele não ficar desfiando. Porque esse daqui, quando começa a desfiar, ele acaba o fio. Eu coloco uma banga na pó. Manga? Missanga. Ah, também. Eu acho que fica mais bonito, é porque eu não tenho aqui, né? Mas eu acho que pra esses saquinhos, fica mais bonito, é aquele cordão de cetim. Fica muito mais chique, né? É porque eu não tenho mesmo, então vai esse. Olha isso! Depois eu compro e eu troco. Só pra mostrar pra vocês. Coitinha fofa. O fogo da linha tá acabando, dá um jeito. Ei, filho, o fogo também não acaba, não. Não é fofo, não? Tá, amor, tá. Parei, parei. Parei. Ah, amor, eu tô usando isso aqui, ó. Que é tipo uma pinça, ó. Que é um passante. Ele tem uma argolinha aqui, ó. Você pega aqui o cordãozinho, ó. O que você quer passar. E abaixa essa argolinha e ele prende, tá? É um passantezinho. Pode usar um alfinete também. E aí eu vou passar aqui, ó. Ó, em minha defesa, foi a Tuto Arte que falou. Não fui eu, não. Tá vendo? Eu repito o que elas escrevem. Você faz... Você modifica as coisas. Ela escreveu... Traz pro lado prejurativo. Eu vou ler de novo. Coisinha fofa. Vírgula. O fogo da Nini está acabando. Dá um jeito. Falei, não. Só apenas falei que o seu fogo não acaba. Amor, amor. Estraguei minha unha. Essa unha é do lado dos lenços. Só eu... Tá vendo? O que elas falaram sobre isso aí? Nada? Tá, falei. Parei, parei. Não falei. Ó, trago aqui, ó. Passei de um lado. Passei do outro, ó. Saí aqui do outro lado. E aí vou dar um nozinho aqui nas duas pontas pra elas não se perderem daqui, ó. Não sei o que tá falando, não sou eu. E aí vou fazer agora do outro lado, ó. Vou pegar esse aqui. Eu não falei nada. Foi você que falou aí, amor. O que eu tô falando, doutor José? Põe aqui, põe do outro lado. A gente sai daqui. Gente, esse homem não tem limite. Ô, senhor. Ah lá, ah lá. Agora ela veio escrever aqui, ó. O isqueiro. Aham. Eu falei do isqueiro também. Não falei, amor. Não falei, não. O jeito é comprar outro isqueiro. Não, não. Vou levar em nada também. Vou ficar quietinho. Sou duro. Ó. Hã? Fica quieto, doutor José. Ô, Jesus. Chego aqui do outro lado. Dou um nozinho também, ó. E agora, ó. Não vai fazer live também. Alguém tá precisando de alguém fazer live aí? Ah, fala sério. Aí, se vocês quiserem, dá pra personalizar com bordado. Dá pra fazer até com sublimação também, tá? Olha que lindo, amores. Ó. E aí, como o cordãozinho, o passante do cordão tá aqui, ó. Ele fica com o acabamento perfeito dos dois lados. E você pode usar dos dois lados. Então, ele é um saquinho dupla face, ó. Tadinho do doze, ele é espontâneo. Obrigado. Obrigada, irmã. Quando você oferece pro seu cliente muito mais do que só um saquinho, ele tem outras funcionalidades, é um diferencial. E olha que lindo que ficou, ó. É uma emenda de tecido que a gente fez. Deu um detalhe todo especial na peça. Não é? Tá vendo? Tem muito pra gente aprender só com um saquinho. Deixa eu pôr um filtro aqui pra eu ficar bem bonita, gente. Pronto. Ó. Olha, amores. Tá vendo? E ainda esse passante, além de não tirar espaço aqui na altura do saquinho, ele fica com o acabamento perfeito pra você trabalhar com ele dupla face, assim. E é bem mais fácil pra você passar o cordão. Fica com o acabamento nas laterais. É sensacional, amores. Pode usar esse método aqui pra fazer qualquer tipo de peça. Até aquelas mochilinhas vocês podem fazer assim, tá? Dá pra fazer vários tipos de peças com essa técnica aqui. E ó a profundidade que eu falei pra vocês. Ó como que fica legal também. E eu gosto que tenha uma profundidade nas peças pra organizar as coisas que eu acho que fica melhor. Muito bom, né? A Dani falou que vai fazer pro Davi levar na natação. Mas pra natação é melhor levar a toalha? Também. Não, dá pra levar, principalmente em permeado, pra pôr as roupas molhadas. Encantador, verdade. Com muitas dicas e de brinde, alegria do Douglas. Sacochila. Isso, sacochila. Que é aquele lá que a gente fez, amor, no aniversário da Dani. Sim. Dá pra fazer. Com a dica de fazer ele impermeável. De fazer ele dupla face com forro, gente. É sensacional. É um diferencial que vocês podem oferecer. Tá bom, meus amores? Esse aqui eu já vou deixar guardadinho. Que eu vou fazer um kit de mochilas pra Dani. De mochilas não. Vou fazer uma mochila. E as necessárias organizadoras pra levar pra escolinha. E esse daqui vai pra Dani. Depois eu vou fazer também pra Maitê, que é a minha sobrinha. Que vai nascer. Só que aí pra ela eu vou fazer combinadinho com o enxaval do bebê. Que ainda vai nascer e vai ter tudo combinadinho. Ó, meninas, essa é a última live minha, né? Essa é a sua última live? Ah, você não deixa eu falar os comentários? Não, você não é a sua última live, não. Então, se alguém tiver precisado de algum comentarista, a gente sabe falar. Ó, alguém aí falou de colocar a alça. Gente, sensacional. Sabe o que você pode fazer? Colocar aqui do lado, ó. Tá vendo aqui? Nessa emenda aqui, ó. Coloca aqui, ó, uma meia argola. Aqui, ó. Pode ser até rebitada, depois de pronta. Coloca uma meia argola. Aí eu faria um pouquinho menor aqui na altura. Igual o meu eu fiz aqui com 38. Eu faria com 35. Faria um pouquinho menor, que eu acho que fica mais esteticamente bonito. E você pode, sim, fazer com alça. Fica sensacional. Fica sensacional. Tá bom, amores? Dá pra fazer, sim. Fica muito bom. Obrigada, meu amor. A Mimos da Dina falou parabéns, Feliz Dia das Mamães. Obrigada, meu amor, pra todas nós, mamães. Eu posso ler, não? Pode, querido, pode ler. Ai, gente, me renta ainda. Eu acho que eu aguento. Não, você fala pra mim. Eu leio os comentários dessa charla. Ó, as medidas que eu utilizei estão fixadas aqui. Eu vou ler novamente, porque depois que eu salvar essa live, não fica os comentários. Mas, ó, é quatro vezes 38 por 30. E o canalzinho do cordão eu fiz com duas vezes 28 por 8. Usei sargem impermeável dos dois lados, porque ele ficou impermeável tanto por dentro quanto por fora. Tá bom, meus amores? Essa peça aqui eu preparei pra vocês com muito carinho, com muito amor. E que eu acho que vai agregar muito aí no portfólio de vocês. Vai sim, Isabel. Vai ficar salva sim, meu amor. Obrigada, meus amores. Amanhã eu vou pra São Paulo. Vou fazer um curso lá da igreja, lá em São Paulo. Vou ficar o dia inteiro lá em São Paulo. Mas eu vou mostrando nos stories pra vocês. Se der, né, não sei como é que é lá. Porque a gente vai fazer uma imersão de integração da nossa igreja. Então eu vou passar o dia todo lá. Vou ficar sozinha. Ouvindo e aprendendo do Senhor. Vai ser maravilhoso. Então amanhã, não sei se de repente eu vou ficar meio sumidinha aqui nos stories. Se eu conseguir ficar mostrando lá como é que tá, as coisas eu com certeza mostro pra vocês. Mas eu vou respeitar o ambiente e curtir mais do Senhor lá. Tá bom? A Aparecida falou que mora em São Paulo. A Ritinha também tá aí, né? A Lindoca. Tá tudo em São Paulo. A Lindoca tá pertinho de São Paulo, né? É, você vai em Itaquera. É em Itaquera que você vai. Amei a ideia dela como mochila pra caminhada. Se chover não molha exatamente. Não molha mesmo. Tá bom, meus amores? Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe. Multiplique, frutifique cada vez mais na vida de vocês, viu? Muitos beijos. Fiquem com Deus. E agora eu vou salvar essa live. E vou levar lá também pro YouTube. Quem quiser assistir o replay, assiste lá no YouTube que é mais fácil pra conferir, tá bom? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.